Eu quero perguntar, vocês sabem quantos quilos vocês precisam perder? Vocês sabem qual que é o peso ideal de vocês? Pois é, vocês precisam ter tudo muito claro na cabeça de vocês. Primeira coisa para emagrecer é você ter metas muito bem traçadas. Se você vai viajar, você sabe muito bem na cidade que você quer chegar no hotel, que você vai chegar na casa ou na pousada que você pegou, você sabe exatamente como chegar. E no seu emagrecimento, você sabe quantos quilos você quer ou precisa emagrecer? Então agora eu vou trazer essa clareza para você. Existe um ditado, sabe aquele gatinho do País das Maravilhas, do filme Alice no País das Maravilhas? Pois é, ele fala uma coisa, uma mensagem para Alice, que isso serve para você também. Ele fala assim, se você não sabe onde você quer ir, então qualquer caminho serve. A pergunta que eu deixo para você, no emagrecimento e na saúde, qualquer caminho serve para você? Emagrecer sem saúde e depois ter o reganho de peso, esse caminho serve para você? Não, porque todas aqui querem emagrecimento e ficar magra para sempre. Eu tenho certeza que você quer emagrecer rápido para se sentir motivada, mas vamos entender um pouquinho sobre esse emagrecimento rápido e você quer ficar magra para o resto da sua vida. Você não quer emagrecer só para agora, para duas semanas, para três semanas. Eu quero que você fique magra para o resto da vida. E para isso acontecer, você tem que respeitar algumas coisas. E a primeira coisa que você tem que fazer é saber onde você quer chegar. Se você já viu essa tabela que eu vou mostrar agora, mas você ainda não atingiu o seu objetivo, então eu quero que você veja essa tabela que eu vou te mostrar agora de novo e coloca aí na porta da geladeira e escreve qual a sua meta de perda de peso. Então vou dar um exemplo. Sabia que existe uma relação de peso ideal com a sua altura? E nessa tabela que eu vou te mostrar hoje, ela é exatamente essa relação de peso com altura. Então vamos supor que você tenha 1,60m de altura. Se você tem 1,60m de altura, e vamos supor que você pese 70kg, 1,60m de altura, o peso mínimo ideal para quem tem 1,60m de altura e o peso máximo ideal seria uma janela entre 48 e 64kg. Essa seria uma janela ideal. Vamos fazer uma média entre 48 e 64kg. Então daria 56kg. O peso para quem tem 1,60m, para ficar magra ali, bem na média, seria 56kg. E vamos supor que você pese 70kg. Pensando assim, você teria então que perder 14kg. Mas, claro, eu estou falando sobre números aqui e você tem que atingir a estética que você se sente bem, que você se sente feliz. Então não se apegue a número. Eu quero que você chegue no corpo que você se sinta feliz. Deixa eu mostrar essa tabela aqui para vocês. Então, olha só. Isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Olha. Quando a gente pega essa tabela, aqui nós temos a altura de vocês. Então aqui nós temos a altura. Tem várias alturas. Então vamos supor que você tenha 1,64m de altura. O peso mínimo ideal que você deveria ter é 50kg. E o peso máximo seria 67kg. Se você colocar uma média aqui, então eu quero que você pense. Quantos quilos você deveria perder, você que tem 1,64m? Se o mínimo é 50, o máximo é 67. Então aqui nós temos todas as alturas. Eu quero que você dê uma olhadinha. Pega a sua altura e anota isso aqui. Qual o peso mínimo ideal e o peso máximo ideal. Você tem que ficar nessa janela para você ficar saudável. Anotado? Agora que você sabe aonde você precisa chegar, a gente tem que entender como é possível emagrecer rápido. Para isso a gente tem que responder algumas perguntas. Primeiramente, o que é o emagrecimento rápido de forma saudável? Quando a gente fala sobre emagrecimento rápido de forma saudável, ele nada mais é uma forma de você perder peso e manter o seu emagrecimento. Quando você perde peso e mantém o seu emagrecimento, para isso acontecer tem que respeitar alguns fatores. Primeiro, você tem que fazer uma alimentação saudável, com macronutrientes de forma equilibrada. O que é macronutrientes? Proteínas, carboidratos e gorduras. Só que só uma dieta não vai ser capaz de te fazer emagrecer rápido. Porque o seu metabolismo, o nosso corpo, gente, ele se adapta a qualquer dieta que a gente faz. Para você perder peso, a regra é, você tem que fazer uma restrição calórica. Você tem que consumir menos calorias do que o seu corpo gasta. Então, vamos supor que o seu corpo está gastando 1.400 calorias. Para você emagrecer, você teria que fazer uma dieta em que você consome 1.200, 1.100 calorias. Tem um déficit calórico. Mas só caloria não importa. Porque a gente tem um outro aspecto da saúde e do emagrecimento, que são os seus hormônios. Antes de você fazer qualquer dieta, qualquer estratégia, você precisa descobrir o porquê que você não consegue emagrecer. Quais são as amarras metabólicas que você tem que fazem você ficar estagnado no peso que você tem hoje? E quando eu falo sobre amarras metabólicas, eu digo hormônios desregulados. A sua base hormonal metabólica em desequilíbrio. E aí a gente pega, quais são os principais hormônios que a gente avalia quando nós pensamos numa base hormonal metabólica? Eu preciso corrigir sua tireoide, cortisol, estresse, ansiedade, sono, intestino, serotonina, insulina, leptina, grelina. E esses hormônios todos, eles vão ter papel fundamental para você ter saúde e manter o seu emagrecimento. Porque se você só se apoia numa dieta e não trata os problemas metabólicos, você vai ter o reganho de peso. E se você quer emagrecer rápido, você precisa tratar esses problemas. Porque senão o emagrecimento rápido não acontece. E outra coisa, se você quiser emagrecer somente para um evento, somente para agora, se você for imediatista, você está com a sua mente contra você. Você ainda continua com aquela mente de gordinha. E eu preciso transformar sua mente de gordinha numa mente magra. Para você mudar não só os hábitos alimentares, os hábitos de vida, mas também os seus hábitos mentais. Precisamos introduzir técnicas que façam higiene mental. Porque a higiene mental, quando a gente limpa todos aqueles preconceitos sobre a alimentação que você tem na sua cabeça, porque você acha que você faz de tudo. Mas eu vou te falar uma coisa, você nunca fez de tudo para emagrecer, porque você está aqui comigo hoje. Se você tivesse feito da forma correta, você não precisaria fazer nada para emagrecer. Porque você já teria conhecimento, já teria atingido o seu resultado de emagrecimento.